Depois do baile Que a alegria continua Leva a novinha pro beco e mama Mamã me olhando na rua Leva a novinha pro beco e mama Mamã me olhando na rua Leva a novinha pro beco e mama Mamã me olhando na rua Leva a novinha pro beco e mama Mamã me olhando na rua Mamã me olhando na rua É dez pra meio-dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamã o meu pau Vai, vai mamar 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 meu pau Essa é a nova do M&M, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Don, 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 don Esse é o DJ Carlinhos, tá tocando esse som Don, 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 don Vi logo uma novinha que fez um boquete bom Don, 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 don A joelha se vai parar e faz um boquete bom A joelha se vai parar e faz um boquete bom Don, 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 don A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Carlinhos na produção, né? A novinha experiente já nasceu com esse dom